Fala galera, vamos pra mais um vídeo de Futebol League 2023 e tem atualização na área galera, é isso mesmo Muitas coisas que entraram aqui foram bem sutis, beleza galera? Por exemplo, alguns rostos mudaram, a pré-definição de alguns rostos, o De Bruyne aqui tá diferente, beleza? Então, alguns jogadores tiveram os seus rostos alterados aí, beleza? Foram coisas mais sutis, a jogabilidade também, eles melhoraram a jogabilidade, corrigiram alguns bugs Mas uma coisa muito, muito, muito importante que entrou e a galera tava pedindo Quando a gente vem editar jogador, a gente consegue mudar o número Então, vamos lá, por exemplo, o De Bruyne aqui, a gente vai colocar ele como 10, vamos lá E ele disse que já existe um jogador com 10, então vamos colocar outro número aqui, sei lá, 21 Já existe também, tô bem de número hoje, né? 22, beleza, olha lá, deu pra mudar o número do De Bruyne Beleza galera, então a gente consegue alterar a numeração da camisa dos jogadores Legal isso, né? Aliás, eu nem vi quem que é que tava de 10 aqui no time, né? Vamos ver quem que é o 10 É o Grealish, né? O Grealish tá com a camisa 10 Então a gente consegue mudar o número dos jogadores, é isso mesmo galera Vamos aproveitar e jogar uma partida aqui, eu não vou nem mexer no time Vamos entrar aqui pra gente ver se essa jogabilidade aí deu uma melhorada Ó, eu tive que dar uma cortada aqui que entrou a propaganda Mas vamos ver se deu uma melhorada aqui o jogo, se os bugs deram uma corrigida Ó, o pular partida tá habilitado de novo Depois da última atualização tinha bugado o botão de pular partida aqui Pra gente assistir um anúncio e pular partida Então o botão já tá rolando Vamos ver aqui se vai aparecer conforme o jogo anda também Aquele botão pra gente poder recuperar a energia dos jogadores, sabe? No intervalo, vamos ver se vai aparecer É galera, de cara assim, só de pegar já dá pra ver que tá bem mais fluida a jogabilidade aqui Já deu uma melhorada boa galera Os bonequinhos tão mais rápidos né Não tão tão travados, tão bugados Ah, interessante galera Eu acho que deu uma melhorada sim Vamos ver o cruzamento Ah, boa É, já ficou mais interessante hein galera Eu gostei mais, eu acho que Deu uma melhorada também No visual dos jogadores também O estilo que os jogadores pegam na bola também acho que já deu uma mexida E na minha opinião melhorou bastante Eu vou cruzar de novo Pra ver como é que tá É, de cabeça parece que ainda Ainda fica esquisito, sabe? Quando o jogador vai cabecear Eu acho que ainda é uma coisa que tem que melhorar Parece que nunca Nunca o jogador pula e cabeceia direito Parece que o jogador não sai do chão Parece que todos os jogadores cabeceiam no chão, sabe? É um pouco esquisito Pode ser só impressão minha aí Aliás, deixa aí nos comentários Se você também tem essa impressão De quando o jogador vai cabecear Ele não sai do chão Parece que ele pula esquisito Ou se pula, pula esquisito, sabe? Eu não sei Pode ser uma impressão minha Mas eu fico com essa Com essa impressão de que o jogador Quando sobe pra cabecear Cabeceia esquisito aqui no jogo Mas aí vocês me contam Ah, eu consegui aí Fazer uma bobagem Mas quase roubei a bola ainda com o Haaland Boa Tomamos a bola ali Bola no Bernardo Silva Vamos fazer mais um cruzamento aqui pra testar Já vai pegar nele, né? Beleza Vamos aproveitar pra ver o escanteio aqui É A bola, isso é outra coisa também Que Acho que essa Ainda falando do cabeceio, né? A gente vai conseguir ilustrar bem nessa jogada Parece que os jogadores nunca cabeceiam a bola Parece que a bola sempre fica É muito difícil o jogador cabecear a bola A bola fica sempre brigando entre dois jogadores ali Esquisito Ninguém nem cabeceia pro gol Nem cabeceia afastando É estranho, olha lá Mesmo assim quando cabeceia Tá vendo? Parece que o Haaland não saiu do chão pra cabecear Vamos tentar ver no replay aí Se ele chegou a pular Ou se ele deu um pulinho bem sem vergonha pra sair do chão Vamos ver Aí vai ter o replay agora Vamos ficar de olho no Haaland Olha lá Ele pula O jogador pula Depois de cabecear a bola Se liga só Sensacional, galera Bom Claro, o jogo tá em beta É tudo muito no começo ainda, né, galera? Não dá pra gente exigir também demais Mas é um bug grande, né? Mas é um jogo que aparentemente Tá tendo um certo investimento Porque acho que teve um retorno muito rápido, né? Tiveram muitos downloads com velocidade, né? Então acho que eles resolveram investir no jogo Me parece que é um jogo que vai Vai ter um investimento maior Bom, pra variar, teve outra propaganda Mas como eu disse Eu não tenho tanta certeza Mas acho que é um jogo que vai ter Um pouco mais de investimento Tá lá O botão de restaurar vigor também já tá funcionando Isso é muito bom Então pelo menos esses bugs foram corrigidos Claro que eles iam corrigir esse bug primeiro Porque assim, galera Toda vez que a gente assiste um anúncio E carrega energia Ou pula o jogo Eles ganham dinheiro, né? Então esse era um bug Que eles precisavam corrigir Urgente Ainda mais pela quantidade de downloads Que esse jogo já teve Realmente era um bug Que eles precisavam corrigir Com uma certa urgência Mas assim Tem muitos bugs ainda De jogabilidade Na minha opinião, né? Tem bastante ainda Tem bastante mesmo Esse da cabeçada Foi só um deles, né? Mas é isso que eu falo De muitas jogadas Que a gente faz Muitos lançamentos Tem poucos cabeceios, né? Vamos ver esse aqui Olha lá Agora o cara cabeceou e tirou Mas o Haaland nem pulou na bola É estranho isso, né? Sendo que na vida real O jogador Na maioria das vezes Não acerta a bola Mas pula pelo menos, né? Aqui os jogadores Não pulam E mesmo assim Que nem aquele gol do Haaland O cara pulou Depois de acertar a bola Então tem esses bugs Galera, tá dando uma travadinha Porque eu esqueci De tirar da economia De bateria Tava carregando Aí eu tirei Tirei ele do carregador E não tirei da economia De bateria Acabei esquecendo Aí eu não deixo automático Pra tirar da economia Então tá dando Esses bugzinhos aqui Mas é culpa minha Não é culpa do jogo Tá? Essas travadinhas Outra desculpa Que eu tenho que pedir Pra vocês também Aqui é que minha voz Tá nasalada Bom, pra variar Eu não vou nem Não vou nem Não vou nem ficar chorando Muito aqui Mas pra variar Eu tô com covid, galera É sério É a quinta vez Mas enfim Vamos falar de coisa boa Tô bem já É isso que importa Só a voz que ainda tá nasalada Mas vamos lá Seguindo É, agora tá dando Umas travadas boas Aqui acho que eu vou Já encerrar o jogo Que também foi mais Pra testar mesmo Mas eu gostei Eu acho que Teve uma Teve uma boa alteração Na jogabilidade Parece que tá bem mais fluido Tirando os cabeceios Claro Mas aos poucos Tá tendo As atualizações Pra corrigir As atualizações Pra corrigir os bugs Então acho que Tá bem Tá bem interessante Essa questão De a gente conseguir Pular a partida Também Tava Sem ficar aparecendo É muito ruim Atrapalhava Porque às vezes Era um jogo Que a gente já era campeão Pra cumprir tabela E são jogos Mais longos Então Aí eu acabava O que eu fazia Galera Eu acabava colocando O jogo de 3 minutos Sabe Pra ir mais rápido Mas mesmo assim Não era legal Não é legal Ficar sofrendo muito E jogando jogo Que você não quer Então agora Que tá habilitado E é legal Porque às vezes Você pega um jogo difícil Restaurando a energia Dos jogadores Fica mais fácil Também O jogo ajuda bastante Bom galera Desculpa aí Acabou me cortando Entrou um anúncio Eu cliquei no restaurar Vigor ali Mas enfim galera Então é um jogo Que ainda Que ainda vai entrar Muitas atualizações Muitas mesmo E eu acho que é um jogo Que se conseguir Colocar mercado de transferência Ou mesmo que não ponha Mercado de transferência Mas fizer um modo Fizer um modo Tipo rumo ao estrelato Sabe Que o cara joga sozinho Become a legend Sei lá Como é que Como é que vocês conhecem Por qual nome Vocês conhecem Mas Se conseguir fazer É um modo solo Que você vai só Contralar só um jogador E tal Acho que Acho que esse jogo Tem tudo para ser Um dos maiores Da Play Store Aliás Ele já está Muito top Ele já é o segundo Na categoria Dos gratuitos Em número de downloads Recentes Falando de jogos recentes Ele já é o segundo Está top 2 Então Para vocês terem uma ideia Que o negócio está pesadíssimo A quantidade de downloads Que esse jogo tem Então vamos aguardar As próximas atualizações Essa foi uma atualização Simples Mas eu acho que foi importante Porque a gente consegue mudar O número das camisas O que é muito bom Ainda não consegue mudar Os rostos dos jogadores E nem sei se vai poder Em algum momento Eu acredito que sim Mas pelo menos O número a gente consegue mudar E a jogabilidade ficou Bem mais interessante Falta só agora Corrigir essa questão Do cabeceio Para finalizar os bugs De jogabilidade Na minha opinião Acho que aí O resto já fica bacana Se eu preciso entrar drible Depois Mas acho que o mais importante Agora eles focarem Corrigir esses bugs E mais para frente Ou colocar um modo Rumo ao estrelato Ou entrar com o mercado De transferência Ou as duas coisas Que seria um negócio Impressionante Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E deixe aí nos comentários Qual que é o próximo vídeo Que você quer ver De Futebol League 2023 Ou de qual jogo Você quer ver aqui no canal Beleza galera Deixe aí nos comentários Que ajuda muito a gente Seu comentário também Beleza Muito, muito obrigado De coração a todo mundo Tamo junto E vamos que vamos Boa